É claro que nossa câmera indiscreta não deixou de registrar essa visitinha ao mais você. E já cedinho, começamos a acompanhar nossos apresentadores, bem à vontade, na sala de maquiagem. Olha só quem chega aqui no camarim, tomando meu cafezinho, fazendo meu cabelo com a minha cabeleireira amada, Genaína, um cara de sono ainda, recém-acordado. Isso é um absurdo, gente! O que vai sair, eu não sei. Ela não cozinha. Eu também não. Dá só uma olhada na forma calorosa com que Andrezinho foi recebido pelos seus outros colegas. Depois disso, nosso garotão de Nikit correu para dar um trato nas madeixas. Saca só a técnica infalível que ele usa para baixar a sua juba. Nossa, um salivinho para sempre dar uma amiga. Já com a beca caprichada, nossos apresentadores seguiram rumo à casa da Ana Maria. Nossa equipe fez questão de pegar uma carona. Obrigada. Olha, menina, vambora! Chegando lá, Giovana e Fiorella ficaram encantadas com as moradoras de Quatro Papos. Olha, para mergulhar e fritar por inteiro. E não é que quase rolou um falha-nossa? Olha aí a mosquinha que insistiu em atrapalhar esse momento put-cut. André Marques não conseguiu disfarçar sua fome e não tirou o zoião da boia que a apresentadora preparou especialmente para a galera do video show. Qual o sabor que eu vou provar? Porque estou vendo que tem carne seca, tem frango, carne moída. O fome é grande aqui. E claro que eles chamaram os cachorros. Vamos lá! Vamos lá!